Galera, velhos tempos aqui de volta e hoje estou aqui para mais um vídeo no canal Joga Velhote Para mais um vídeo de Roblox e antes de começar o vídeo galera, eu gostaria que vocês deixassem o like aí galera Com a ponta do nariz, quem conseguir aí nos comentários, comenta eu consegui, quem não conseguir comenta eu não consegui Vou contar até 5, bora lá ver quem consegue dar o like com a ponta do nariz, vamos lá 1, 2, 3, 4, 5, parou, quem conseguiu aí, dá o like com a ponta do nariz, comenta eu consegui, quem não conseguiu comenta eu não consegui Então galera, hoje estou aqui para construir a fábrica do Wolverine, vamos construir aqui a fábrica do Wolverine Então se vocês estão curiosos e não conseguiram deixar o like com a ponta do nariz, deixa o like normal agora Quem quiser se inscrever no meu canal de vlogs, primeiro link da descrição é o canal Velhote Vlog, certo? Então vamos lá galera, construir aqui a fábrica do Wolverine, deixa eu pegar aqui o dinheiro aqui que temos Vamos ver o que a gente pode colocar mais Aqui, dropper, vamos colocar esse aqui mais um para a fabricação aqui do Wolverine Vamos ver o que tem mais aqui, esse daqui de 650 vou comprar também E esse daqui de 1250 também E agora temos vários, olha isso O Wolverine, a fábrica dele é completamente amarela com azul E vamos lá, a gente tem que colocar também parede nessa fábrica aqui do Wolverine Coloca aqui, uma parede, uma segunda paredezinha aqui, certo? E eu também tenho que colocar uma porta galera, uma porta de segurança Porque vem muita gente aqui, outros super heróis de fábrica de outros super heróis Ali tem o que? Ali é qual? Aqui ó, é do Homem-Aranha, essa desse lado, a do outro ali que ela roxa eu não sei qual é Tem uma ali que é do Flash, não sei, vamos ver Primeiro eu preciso construir e ver, ela tem que ficar bem forte, né? Deixa eu colocar logo aqui uma porta Pronto, agora a fábrica do Wolverine está segura pra gente começar a Na verdade começar não, terminar né? Porque, não, terminar não, continuar Porque ainda falta muita coisa pra gente fazer Vamos pegar aqui mais dinheiro Porque o terceiro Ultimate Upgrader desse aqui é 3.750 Então é muita coisa, vamos lá Deixa eu pegar aqui mais Já tenho dois Falta apenas 1.750 Então vamos que vamos Que eu quero logo construir essa fábrica do Wolverine Depois a gente vai pegar alguns poderes dessa fábrica Qual que será galera? Será que tem as garras do Wolverine? Espero que sim, né? Porque é o principal A principal É, ferramenta do Wolverine Então tem que ter as garras, né? Eu quero as garras Se não tiver as garras do Wolverine Tem que ter, né? Tem que ter, tem que ter Ixi, depois eu ainda tenho que comprar também A terceira parede que é 2.500 Pra ficar mais alta a fábrica Mas até que tá saindo, ó Tá ficando legal Vamos que vamos, vamos que vamos, vamos que vamos Quanto é que já tem aqui? Acho que já dá, será? Aê, deu Agora eu vou comprar aqui Mais um Pronto Ixi, tem mais um aqui galera Que é 5.650 O outro, né? Vamos lá Só que agora eu vou ganhando mais rápido Porque olha isso, ó De acordo com o que a gente vai passando De level Vai ganhando dinheiro mais rápido E tal Então vamos que vamos Olha aí, tá construindo Muitas coisas Na fábrica do Wolverine Ih, olha Tem alguém que invadir aqui Quem é esse? Ele tá com alguma Alguma ferramenta Alguma arma Ih, não me pega Lá, 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 lá Certo, já peguei aqui galera Pra poder construir mais um Negó- Ah não É 6.650 Eu só tenho Quer dizer, 5.650 Eu só tenho 5.600 Agora eu tenho 5.650 Quer dizer, eu já tenho 6.500 Pronto Agora Certo E agora O que nós precisamos construir? Além disso Temos o que? Paredes, né? Que a gente precisa construir Paredes Paredes Vamos lá, vamos lá Essa aqui é 2.500 Parede, parede Vamos lá, vamos lá Certo Agora vamos colocar aqui O que é isso aqui? Não sei o que é isso Nossa, olha isso Ah, tá aqui galera Vou conseguir As garras Do Wolverine E olha Alguém invadiu Alguém invadiu aqui Invadiram A minha fábrica Tem invasores Saia daqui Saia daqui Você tá Ih, o que é isso? Ele caiu Não sei o que aconteceu com ele Conseguindo invadir Galera Só que agora Eu tenho que colocar Essas paredes mais altas Pra ninguém invadir A fábrica do Wolverine Que daqui a pouco Eu vou ter as garras Do Wolverine Ha, ha, ha Quanto é que é? Cinco mil Cinco mil Essa Blaz Steel Claws Pronto, já tem Eu vou comprar Vamos ver Agora eu vou ter as garras Do Wolverine As garras do Wolverine Olha isso galera Aqui A fábrica Do super herói Wolverine Olha isso Cadê? Eu quero ela Peguei Agora eu tenho Olha isso Me transformei no Wolverine Olha que legal Ha, ha, ha Agora eu posso Eu posso ir também Lá pra fora Querer Batalhar com os outros Super heróis Né? Vamos que vamos Só que antes Pera aí Eu tenho que construir Minha fábrica aqui Vamos ver o que Que me dá falta aqui Tem essa daqui Uma poção O que que é essa poção Pegar ela O que que será Que faz ela Nossa Que que é isso Ah, tô mais rápido agora Agora eu com garras Olha isso galera Eu sou quase Um Wolverine Quase um Wolverine Olha isso Uhul Uhul Bem legal O que que me dá falta Ah, tá faltando Uma quarta parede Ixi, pera aí Olha aí galera Olha como eu sou forte Não, você não vai invadir Sai Olha, derrotei ele Com as garras do Wolverine Super fortes Nossa, é muito forte Ó Agora ninguém entra aqui Quero ver Se alguém vai entrar Na minha fábrica do Wolverine Vamos lá Colocando outra parede Aumentou E agora também Temos que construir O segundo andar Galera O segundo andar É 10 mil 10 mil De queixe Muita coisa, né? Ah, eu também posso Comprar esse outro negócio aqui Esse power Alguma coisa Mas antes de comprar Eu vou Lá Tentar batalhar Com os outros Super heróis Das outras fábricas Quero saber Pra que que serve mesmo Essa poção É pra eu andar mais rápido mesmo? Bora só ver Vai Não faz mais efeito Ali, ali Tem alguém ali Tem alguém aqui, ó Vem cá Vamos derrotar Ia Derrotei Nossa, eu tô voando Derrotei Sobrou alguma coisa ali Olha aí galera Agora a gente pode ver, ó Aqui É a fábrica É a fábrica do Wolverine Essa daqui É a do Thor Essa daqui Como eu falei Era do Homem-Aranha Doctor Strange Esse aqui é o Mutano Pantera Negra Batman Homem de Ferro Superman Homem-Formiga E Olha aqui Vamos lá Vamos voltar aqui Pra minha Cadê a minha Olha a minha Galera a minha Tá mais bonita Não tá? Fala a verdade A do Batman Também tá bem bonita Bora que a gente Tem que construir O segundo andar Pro Pra gente fazer A nossa fábrica Ficar completa Vamos lá Vamos que vamos Vamos que vamos Alguém sabe Pra que que essa poça Nossa Que isso Como você entrou aí Invasores Saia daqui Nossa Como que eles estão Entrando na minha Fábrica Sendo que tem Porta de segurança E eu posso voar? Tô voando Eu não tô entendendo Por que que tão Que tão fazendo isso Olha eu vou comprar Um negócio desse aqui Mais um desse Ele não vai funcionar? Ah vai Olha aí Minha fábrica Do Wolverine Tá muito legal Muito legal Muito legal Vamos lá Que tá ainda Ficando mais rápido Cada vez Vai ficando mais rápido Pra poder A gente construir O segundo andar Quem quer batalhar? Eu tô aqui com os poderes Do Wolverine Quem é? Quer batalhar? Tem uma ali Nossa Olha aqui galera Essa aqui É a dona Da fábrica Do Homem-Formiga E ela ficou pequenininha Formiga Tem formiga aqui Sai daqui Formiga Sai Nossa Tô voando Nossa Ela cresceu Ih Derrotei O Homem-Aranha Quer dizer O Homem-Aranha? Não O Wolverine É o mais forte De todos Sai Sai daqui Derrota 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 Eita Aqui ela é dona Da fábrica Do Thor Do Thor Espero que não Tenha invasores Lá na minha Fábrica Né? Não Não dá bem Certo Vamos lá Falta Eu construir O segundo andar Ainda Quero construir O segundo andar O mais rápido Possível Porque Ainda Custa Dez E eu queria saber Se tinha outros Como é que se fala O que tem aqui no shopping? Ah Tudo bem Então Vamos lá Dez Vou construir agora O segundo andar Vamos lá Segundo andar Aqui Cadê o segundo andar? Ah Tá aqui Agora eu tenho que comprar Luzes Ah O que que é isso? Staircases Ah É tipo Pra escada Ficou mais escuro Né? Depois que eu coloquei Segundo andar Aqui na fábrica Do Wolverine Ah Vamos lá Vamos lá Aqui O que que eu posso comprar? Luzes Ah Agora sim Ficou claro Olha Tá bonito galera A fábrica do Wolverine Quem tá gostando aí Comenta Se você está gostando E comenta Seu super herói preferido aí Pra ver Se é o mesmo Que eu tô fazendo Espero que seja O Wolverine Né? Eu preciso comprar Mais um Negócio desse De fabricar Que custa 13.750 É muito caro Muito caro mesmo Eu não tenho dinheiro Mas por enquanto Eu vou construindo aqui Esse negócio aqui Que eu não sei o que que é Acho que é escada Né? Escada Olha a escada do Wolverine Como é legal Olha o que tem aqui em cima Vamos ver Oh Eu mando aqui A fábrica do Wolverine É a melhor de todas Ah tem mais coisa aqui Pra poder Nossa 331.500 É muito caro Esse daqui Muito caro mesmo Isso aqui Nossa Olha aqui A parede 5 custa 25.000 Muito caro mesmo Muito caro De verdade Aqui Só que agora Tá na hora das batalhas Vamos lá Cadê? Tem algum Dono de fábrica De super herói Por aí Vamos lá Ali Eu vou entrar na fábrica Do Thor Galera Vou Só que a fábrica Do Thor Ainda tá no começo Vamos ver Como é que tá Por aqui E aí Como é que tá aqui A fábrica do Thor Tudo bem? Hum Ok Eu vou entrar Em outras aqui Vamos ver Só que essa daqui É do qual? Nossa Olha isso Tá Foi embora É porque alguém Saiu do jogo Essa daqui É qual mesmo? Essa daqui É qual? Deixa eu ver De quem é essa? Superman Na fábrica do Superman Ah A gente ainda tem outras coisas Lá em cima Pra poder pegar Agora que eu descobri Ó Coisas lá Nossa 50.000 Nossa Eu fui tentar entrar E acabei Me dando mal Voltei Cadê minhas coisas? Ah Estão aqui Eu pensei que eu tinha perdido Minhas garras Eu perdi Tá aqui Tô aqui com minhas garras Novamente De De Wolverine Deixa eu pegar aqui O dinheiro Pra poder construir Mais coisas lá em cima Tava pensando Em comprar esse negócio aqui Porque eu acho que vai mais rápido Ó Essa Coisa aqui Ok Comprei Agora tem dois, né? Acho que vai mais rápido agora Parou Tá Devagar Bora Fabrica Coisa Tá fabricando direito Não Essas coisas aqui A minha fábrica Tá indo mal agora O que que tá acontecendo? Esses daqui Não tão funcionando Ah Agora voltou Parece Voltou agora Aí sim Já pensei que Tinha andado alguma coisa errada Aí Já pensou Eu gastei Treze mil e pouco Pra dar coisa errada Não, não pode Vamos lá Deixa eu ver O que que tem lá em cima Pra eu comprar Vamos ver O que que temos aqui Tem uma coisa de dois mil e quinhentos Uma coisa de quanto? De dois Tudo dois mil e quinhentos E eu não peguei dinheiro suficiente Só tenho dois mil e quatrocentos Mas agora eu voltei Opa Peguei Agora sim Vamos ver Terminar de construir aqui o segundo andar Da fábrica do Wolverine Peguei aqui Eita Voltei agora Ah Como é que é Espada de laser Espada de laser Vou querer Espada de laser Com certeza É forte Agora eu tenho Garra de Wolverine Poção Espada de laser E muitas outras coisas mais Que eu vou ter ainda Espero né Só espero Que sim Que seja de verdade Vamos ver Olha Espada de ferro Quer dizer De ferro não De laser Ha 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 Muito legal Muito legal Agora bora testar ela Será que ela funciona mesmo? Vamos ver se funciona Nossa Tem alguém ali muito rápido Ali é a dona do Thor Do martelo do Thor Eu vou invadir aqui Deixa eu testar uma coisa aqui Rapidão Por favor Rapidão Só pra testar Obrigado Obrigado Ah então tá Deu certo Ha 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 Tchau Vou embora Vou embora Vou embora Então galera Espero que vocês tenham gostado aqui Da nossa fábrica Do Wolverine Muito legal hein Olha isso Minhas garras Não esqueça de deixar seu like Se inscrever no canal Ativar o sininho E é isso galera Tchau